Estamos passando aqui em cima da represa de Itucuparanga, na cidade de Bocoroti, São Paulo. Dá uma olhada na situação que está a crise hídrica no Brasil. Essa é uma represa aqui pertencente à CBA, da família Hermílio de Moraes. Está entendendo? Dá uma olhada. Essa represa aqui abastece a empresa CBA e também a micro região de Sorocaba. Dá uma olhada no estado que está, pessoal. Olha, estou fazendo uma filmagem aqui só para vocês verem. Está feia coisa, hein? Isso aí, pessoal.